E a gente continua falando de trânsito, isso mesmo. Dia 20 de novembro é reconhecido pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Por isso, em muitas cidades, neste mês, são realizadas campanhas de conscientização. Para os motoristas, em geral. E em Rio Preto, uma dessas ações já começou. A hashtag Escolha a Vida foi espalhada em vários pontos de Rio Preto, na Rua Independência, na Avenida Alberto Andaló, na Nossa Senhora da Paz. Locais onde o trânsito costuma ser intenso. Mas a escolha não se deu por conta do fluxo de veículos. Em cada local, onde o motorista visualizar um banner como este, ele está sendo informado de que ali houve um acidente de trânsito e pelo menos uma pessoa morreu. De acordo com dados da Associação Preventiva de Acidentes e de Assistência às Vítimas do Trânsito, a APATRU, só no ano passado, em Rio Preto, 74 pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito. Em 2017, até agora, 55 mortes foram contabilizadas na cidade. É, Rio Preto, apesar de ser referência em várias coisas, tem um trânsito um pouco violento, sim. Se todos fossem conscientes, motoristas assim, atentos, na sua postura, a gente enxerga que haveria uma boa melhora. Um dos banners foi colocado por conta de um acidente envolvendo o filho de Andresa. Ele tinha 22 anos de idade e, em agosto deste ano, estava indo de moto para o trabalho quando bateu contra um carro. Cada um fazer a sua parte com responsabilidade e que as autoridades também enxerguem que a cidade está precisando de uma atenção em relação ao trânsito. Durante todo o mês de novembro, está sendo realizada a campanha Paz no Trânsito pelo Comitê Integrado de Segurança no Trânsito de Rio Preto, que envolve vários órgãos, entre eles a Polícia Militar, Defesa Civil e Guarda Municipal. A intenção é chamar a atenção dos motoristas para a realidade do trânsito na cidade, que apresenta números tão expressivos quando se fala em acidentes. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, enquanto em Rio Preto, que tem pouco mais de 400 mil habitantes, 55 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito este ano na cidade, em São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes, foram 82 vítimas fatais este ano. A dica que a gente dá, basicamente é essa, é respeitar a sinalização de trânsito, respeitar as regras de trânsito, aquelas que ela já conhece, porque antes de um acidente, quer seja com vítima ou sem vítima, eu consigo apontar uma inflação de trânsito que ocorreu. Nós conversamos com alguns motoristas nas ruas. Todos disseram que tomam os cuidados devidos para evitar riscos de acidentes no trânsito. Mas confessam que estão sempre atentos aos demais motoristas. Ah, primeiro é o cinto, né? E segundo, ficar bem alerta com o pessoal que breca de repente, não usa seta. Celular sempre na bolsa, centro de segurança. E prestar mais atenção nos outros do que na gente também. Eu estou correndo risco no trânsito, você, nós estamos. Então nós aqui, nós podemos mudar, pelo menos em Rio Preto, essa realidade.